Essa pessoa chorou porque lembrou de você. Vamos ver? Quem é essa pessoa que chorou porque lembrou de você? Opa, é uma pessoa que tem sentimentos, tem ciúmes por você, não tira você da cabeça, é uma pessoa que se lamenta por alguma coisa que pode ter feito a você, vai se comunicar, não aguenta mais, vai ter surpresas boas, está pensando em agir para se aproximar de você aí, tá? Eu vejo essa pessoa te desejando muito nesse momento, tá? Pode ser para quem está conhecendo ou para quem já conhece ou para quem já teve relacionamento. Primeira letra do nome, sobrenome do apelido, letra B. Segunda letra, letra X. Terceira letra, temos uma letra D. Quarta letra, temos a letra N. Quinta letra, letra C. Sexta e última letra, letra F. Lembrando que é do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Participe da promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 2198-655-6776. E aí E aí E aí